Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma dica de um complemento de tratamento capilar nos cabelos, que vai deixar seus fios simplesmente maravilhosos. Seja o seu cabelo com ou sem química, liso ou cacheado ou ondulado. Se você está precisando de um tratamento que reforce a sua fibra, alinhe, dê muito brilho, maciez e saúde, restaure de verdade a saúde dos seus fios, essa dica é especialmente para você. Então já começa? Me dando aquele like bonito, que assim você ajuda a divulgar o vídeo e a divulgar o canal. E caso seja novo ou nova por aqui, já se inscreve para receber todas as atualizações. E sem mais delongas, vai ser no VATVOOP de Bora para a nossa misturinha. Para esse tratamento poderoso, vamos usar a linhaça. Eu vou usar a linhaça dourada, mas caso você tenha outra, pode usar tranquilamente. A linhaça é rica em vitamina A, vitamina B1, B6, B12, ômega 3, vitamina E, potássio, fósforo, ferro, cobre, magnésio, zinco, manganês. Ou seja, é uma quantidade enorme de vitaminas e minerais que auxiliam diretamente na saúde capilar. Ele combate o ressecamento, fortalece a fibra, doa muito brilho, deixa os cabelos extremamente lindos, maravilhosos e principalmente saudáveis. Vamos preparar um pouquinho do gel da linhaça e para isso vou usar uma colher das de sopa. Vou colocar mais ou menos meio copo de água para ferver e jogar as sementinhas de linhaça lá dentro para dar uma breve cozidinha. Depois de ferver por uns 2 ou 3 minutos, está pronto o gelzinho Penere para ficar apenas com o gel. Com o gel já frio, vamos acrescentar a ele umas 2 ou 3 colheres de açúcar. Eu estou usando o açúcar cristal. Caso você tenha o demerara, pode usar porque vai funcionar ainda melhor, porque ele é ainda mais rico em vitaminas, mas mesmo o açúcar cristal, esse açúcar branco, funciona muito bem. O açúcar é altamente hidratante, mas também promove uma suave esfoliação na fibra, fazendo que os fios fiquem extremamente brilhantes, macios, alinhados, com frizz bem controlado e com uma malemolência de dar inveja. Deixa as amigas pensando assim, o que você fez, menina, para esse cabelo ficar tão maravilhoso? E vamos usar também um óleo vegetal. Eu vou usar, no caso, o óleo de alecrim, porque ele auxilia tanto no combate à queda, quanto à quebra dos fios, estimula o crescimento, hidrata sem pesar, sendo bastante indicado desde para quem tem cabelos secos até os cabelos oleosos. Ele é muito bom para praticamente todo tipo de cabelo. Então se jogue, vamos usar apenas uma colherda de sopa. Aí misture tudo muito bem. E o modo de uso é bem simples. Você vai pegar um creme, uma máscara ou um condicionador. Eu gosto de fazer com uma máscara condicionante, uma mais molinha, serve aquelas da Scala, bem baratinha. Ou mesmo um condicionador, que é mais molinho também. Aí você escolhe o que você tiver aí na sua casa para adaptar. Coloque no recipiente a quantidade que você normalmente usa para cobrir a sua cabeleira. E coloque de duas ou três colheres dessa nossa misturinha mega potente. Aí misture muito bem. E taca na cabeleira já lavada e tirada o excesso de água. Então você lava, tira o excesso de água, desembarassa, separe mechinhas e vá aplicando em todo o comprimento e pontas. Aproveita para enluvar a fibra e potencializar ainda mais a ação, deixar os fios ainda mais maravilhosos. Feito isso, deixe pausar por apenas 15 minutos. Passado o período de pausa, enxague o seu cabelo totalmente. Nesse caso, não precisa condicionar novamente, uma vez que eu já fiz com um condicionador. Caso você tenha feito com uma máscara da Scala, por exemplo, também não precisa condicionar porque ela já tem uma pegada mais condicionante. Depois de enxaguar os cabelos, você segue com a sua rotina normalmente, finalizando dando seu toque todo especial. Os cabelos ficam muito macios, suaves, alinhados, hidratados, com uma textura muito gostosa. E a dica de hoje é essa, eu espero muitíssimo que tenham gostado. Essa misturinha pode ser guardada na geladeira por até uma semana. Passando disso já não fica muito legal porque fica com cheirinho assim de... O gel de linhaço não dura muito, é sério. Então faça apenas um pouquinho mesmo essa misturinha, não precisa fazer uma grande quantidade, que aí você usa de uma a duas vezes na semana e acabou. O que sobrou, joga fora. Ou dá pra mamis usar, pra irmã, pro irmão, pro papagaio, periquito, cachorro, enfim. Gostou da dica? Compartilha com seus amigos, joga lá no grupo do zap. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí